Justamente para a gente conseguir entrar num outro universo, num outro tipo de narrativa, como eu sempre gosto de dizer. E é uma maneira também de apresentarmos o nosso trabalho hoje como uma forma de convite para as pessoas que estamos acompanhando também tentarem fazer dos seus trabalhos alguma coisa que se relacione à arte para que a gente também consiga desenvolver um pouco mais esse campo. Hoje a gente já tem revistas específicas que trabalham com o cinema, no direito, isso já era bastante explorado e conhecido, mas no sentido um pouco mais tradicional, de mostrar institutos jurídicos através do cinema. São muito comuns os filmes de julgamento e tal, mas a criminologia abre. No meu entendimento, mais essas possibilidades, porque ela nos permite ver coisas do cotidiano, ver coisas do controle social, informal, as dificuldades de relações, ou seja, nós temos ainda vários problemas muito graves a resolver. E especificamente hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher a partir do filme que eu escrevi para esse volume que é Malévola. E aí um aluno meu, que é daqui também disse, professora, mas até a Walt Disney vai entrar, até a Disney World vai entrar na criminologia e cinema. Eu falei, pois, Zé, me dá para fazer um volume só sobre desenho e animação, porque, na verdade, a gente tem hoje uma produção nesse campo que é muito interessante para pensar um pouco a formação também desde a infância. Que é um pouco, não vou pensar já e trabalhar criminologia na infância, não é isso que eu estou dizendo, mas trabalhar categorias e problemas sociais e de relacionamentos e tal, que a gente também possa entender nesse momento. E esse volume é específico para isso porque ele trabalha como castigo, não é punição, não é pena, é castigo. E a gente tem uma sociedade que naturaliza bastante essa dimensão do castigo. Eu falo que até na relação com o meu cachorro, às vezes eu, apesar de pensar, trabalhar e tentar romper com algumas práticas, quando ele faz alguma coisa errada, ele fica de castigo. Então, assim, eu ponho ele de castigo, mas eu mesma já não consigo lidar muito bem com isso. Quando me coloco a dimensão do castigo que a gente tem trabalhado, eu vou melhorar. Mas eu queria, então, encerrar minha fala aqui, porque senão eu também vou começar a entrar já no filme e eu sei que temos pessoas muito interessantes para ouvir e eu queria, então, passar para o Nunozinho. Sim. Não sei se o Samuel precisa sair antes, se ele for, eu passo a ele logo para vocês. Dá tempo? Sim. Tá. E também está na ordem, porque o livro está dividido em três partes. O primeiro se chama Experiências do Castigo. A segunda parte é intitulada As Interseções entre Raça, Classe e Gênero. E a terceira parte está intitulada Para Além do Castigo, onde a gente combina visões distópicas, de abordagens de filmes clássicos e contemporâneos. Então, seguindo essa linha, eu vou passar a palavra para o Alberto e o Luciano. O Alberto foi aluno do programa, é pesquisador do grupo. A Luciana foi aluna do programa da Universidade de Brasília, em Direitos Humanos. O Alberto aqui em Política Criminal. E eles vão poder um pouco aqui explicar para vocês como é que foi o percurso desse trabalho. Explica aí para a gente. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por ter contribuído. Agradecer aos professores, professor Bruno, professora Cristina e também professor Evandro, que não está aqui hoje, pela oportunidade de ter participado como coautora dessa obra. E também pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho dessa reflexão. Fizemos em coautoria um dos artigos. E essa reflexão tem a ver também com a nossa profissionalidade. Somos dois cinéferos e gostamos de utilizar, inclusive de forma bastante significativa, a abordagem dos filmes. O que o cinema pode trazer para nós, para refletir sobre o campo jurídico e as nossas dificuldades. Então, eu sou mestra em Direitos Humanos e Cidadania pela URB. E o interessante disso tudo é que fazer o mapeamento sobre, até mesmo o ensino jurídico, Direito e Direitos Humanos, eu tenho visto ao longo dos anos uma crescente busca e crescentes trabalhos. Não só pesquisas empíricas mesmo, que trabalhem com a atividade em sala de aula, mas também pesquisas e artigos acadêmicos de estudantes que vêm a fazer essa articulação entre o Direito e o Cinema. Trazendo essa possibilidade de você pensar aquele conteúdo abstrato que não só vem refletir uma situação que é real, ou até ficcional, mas que ela gera uma série de possibilidades para a gente construir reflexões, inclusive também estimular bastante os nossos sentimentos que nós temos em experiências que a gente não vive. Então, eu acredito que a obra, ela nesse sentido, a obra Criminologia e Direito, ela consolida esse importante passo para a gente utilizar o cinema como esse artefato cultural valioso, para que a gente possa experimentar situações que a gente não tem vivência, situar em locais e espaços que nós jamais pudemos estar presentes, e coloca a gente numa situação em que a gente consegue fazer essa proximidade. Inclusive, essa proximidade que, em muitos casos, os cientistas sociais acabam, né? Sempre fazendo críticas em relação à atuação de todos nós, no campo jurídico, que estamos muito alheios à realidade social. E eu acho que o cinema é uma possibilidade de experimentar essa trajetória. Então, acredito que essa proposta de Direito de Cinema, ela nos ajuda a iluminar essas visões curtas que a gente tem na sociedade, sem também esquecer que o cinema, a televisão e outros meios de comunicação, de outra ponta, também podem disseminar ideologias que conduzem a falsas consciências. Nós sabemos aí como o cinema, televisão e outros meios, eles têm a possibilidade também de construir informação, informações equivocadas, e que acabam entrando nesse percurso de processo de construção da realidade. Então, o que é interessante nisso tudo é que a perspectiva desse Direito e o cinema, a perspectiva vantajosa disso, é estimular exatamente novas atitudes, experienciar diferenças em diferentes locais e contextos também. Nosso artigo, que é o artigo do Goffman Instituições Totais, sobre o filme da experiência, Eu não sei se conhecem, a experiência que a gente está retratando em um desses artigos é a experiência, o filme alemão, a sua versão alemã. Nós temos outras versões também estadunidenses. Esse filme, ele é inspirado em um livro chamado Black Box, que é de Mário Jordano. E esse livro, ele ressalta uma situação real que ocorreu na Universidade de Stanford, foi em 1971, foi o caso de uma pesquisa, não sei se já ouviram falar, de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia, inclusive a realização dessa pesquisa, ela se deu dentro do corão desse Instituto de Psicologia, em que o pesquisador Felipe Zimbardo, ele chama estudantes para participar de um experimento psicológico. A ideia era montar uma prisão simulada que dividisse esses participantes entre guardas e prisioneiros. Então, o que é interessante disso tudo é que essa pesquisa foi uma pesquisa financiada pela Marinha dos Estados Unidos e que à época tentava-se demonstrar, inclusive testar uma hipótese que ele chama de hipótese disposicional, que Hiddens, depois falando sobre o assunto, ele vai dizer que era uma hipótese muito comumente difundida na Marinha, no sentido de que os conflitos que existiam dentro das prisões seriam em decorrência da personalidade e características pessoais, ou seja, descolado esse contexto social. A pesquisa causou uma série de situações perturbadoras mesmo, causando problemas psicológicos, sobretudo nos estudantes prisioneiros que participaram dessa pesquisa. Ela estava prevista para durar 14 dias, mas em decorrência das situações absurdas que se deram nessa pesquisa simulada, ela possibilitou com que essa pesquisa não ultrapassasse o sexto dia. Então, uma das questões sobre essa pesquisa real, que é trabalhada no livro e, por sua vez, também trabalhada nesse filme que nós trabalhamos, ela traz uma discussão, que é uma discussão interessante, que é a questão da ética na pesquisa, até onde pode-se ir. Inclusive, na pesquisa, uma das críticas que se teve aos cientistas sociais a essa situação foi exatamente que os estudantes sequer sabiam qual era o objeto que se estava querendo, o objetivo da pesquisa. Então, eles não tinham livremente consentimento sobre aquilo que estavam fazendo e não só também foram compelidos a ficar participando, a todo custo daquela pesquisa. Inclusive, um dos estudantes que participaram no meio desse percurso fez greve de fome, porque não queria mais participar dessa pesquisa. E o interessante também sobre isso é que esses estudantes, eles ficaram numa situação de confinamento, sendo que cinco deles foram libertos antes do sexto dia, em razão da extrema ansiedade e problemas emocionais, eles foram uma prisão simulada. E, de outra questão bastante curiosa, os guardas, os estudantes que figuraram como guardas, muitos deles sentiram-se incomodados pela pesquisa determinada prematuramente. O que é uma situação bastante instigante. Inclusive, Giddens vai falar dessa situação das relações de poder estabelecidas dentro do ambiente prisional e como isso afetou todos os lados. Então, a conclusão do próprio pesquisador a respeito dessa pesquisa, que acabou não conseguindo chegar ao fim, foi que existe uma explicação situacional da alternativa. Ou seja, não se dá os problemas ali, a deterioração das relações sociais dentro daquele ambiente, não se dava por características individuais, mas era influenciado pela situação da prisão e das relações de poder que a cadeia acaba estabelecendo. Então, muitas críticas, inclusive, a respeito desse resultado, se deram razão da falta de ética. O pesquisador foi acusado por ter procedido contrário à ética da pesquisa, mas, de outra forma, essa pesquisa continua sendo citada desde 1970 até os dias de hoje como uma possibilidade para se pensar sobre a situação na prisão e os efeitos deletérios que ela possibilita. Inclusive, até o sociólogo Zygmunt Bauman, não sei se conhecem também, ele trabalha na obra Modernidade e Holocausto, ele resgata essa pesquisa do Felipe Zimbardo, trazendo como esse comportamento ele é alterado pela situação ou ambiente em que estão inseridos. Então, a tese geral que ele finaliza é exatamente que os contextos institucionais, no caso, esse ambiente prisional, eles podem mudar as relações e comportamentos pessoais. E é interessante que essa pesquisa que falei para vocês, que é uma pesquisa real, que inspirou o livro e o filme, o filme trabalha com esse mesmo eixo central, que é tentar conduzir uma experiência simulada de prisão e também, em decorrência disso, os efeitos deletérios. Então, vou passar agora a palavra para o Alberto Amaral, que também é coautor, e ele vai falar um pouquinho sobre a construção teórica do Irving Goffman, que é o que nós utilizamos, e também com base nessa leitura do filme, que possibilita. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, obrigado, professor Bruno. Professor Bruno, ele é a professora Cristina, assim como o professor Evandro, coincidentemente ou não, vai ver que por isso que eu gosto de criminologia e dessas linhas. eles falam, todos os meus professores, a Cristina foi quem me apresentou, apresentou a criminologia aqui no Ceúb. Eu sou, eu graduei aqui em Direito, então eu não estou bem distante aqui do Ceúb, hoje eu estou fazendo doutorado lá na UNB em Sociologia, mas a minha base, a minha origem, o que instigou foi a professora Cristina, e ela sabe disso, e assim como outras pessoas que eu já vi publicamente declararem, como a Ana Flauzino, a Cristina, ela tem um germe nisso. De outro ponto, o Bruno foi quem me reavivou esses sentimentos depois, quando eu entro no mestrado, a gente ficou, eu pelo menos fiquei muito tempo atuando na lida, com processos judiciais, e quando eu volto ao mestrado eu vejo que ainda há a vida fora do direito. É uma coisa que, quando você fica dia a dia tratando com pessoas carentes, vulneráveis, acaba fugindo disso. Então, obrigado novamente, professor Evandro, que não está aqui, infelizmente, mas é também uma outra pessoa fantástica na criminologia, e que também foi base para muitas das minhas reflexões. Bom, a Luciana fez aqui um retrospecto sobre uma experiência real que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Stanford, que ela serve de mote para o livro, que depois seria adaptado para o cinema nesse filme das Experiments, esse filme ele é alemão, então ele é um filme um pouco diferente do que a gente está acostumado, não para ruim, muito pelo contrário, e tem uma versão estadunidense, como sempre, uma versão mais colorida, com mais sangue, com mais exagero. De toda forma, esse filme é muito interessante. Agora, antes de entrar no filme, se vocês gostaram da pesquisa e quiserem saber mais como aconteceu essa pesquisa, tem vídeos da pesquisa no YouTube, tem vários documentários, e para quem tem o Netflix, tem um filme recente que chama A Experiência de Stanford, que é muito legal. E se vocês gostarem desse filme, já vou sugerir outro também, porque na época da graduação eu adorava ver isso, só que aí é mais a pegada da sociologia, mas a sociologia e o direito são muito próximos, e infelizmente a gente no direito não vê isso, a gente perde por isso. Também está lá e é de um outro pesquisador que é contemporâneo ao Zimbardo, que é Milgram. Agora, fugiu o nome. Não, o nome do filme. Fugiu o nome do filme que está no Netflix. Mas se vocês colocarem Milgram, vai aparecer. É M-I-L-G-R-A-M. O Stanley Milgram, ele fez várias pesquisas interessantíssimas, e uma das pesquisas que era a mais interessante, ou que foi a mais conhecida, era uma que ele submetia determinadas pessoas a dar choque em outras. E aí, tinham determinadas fases do choque que avisavam, ó, isso daqui tem risco de lesão séria, risco de morte. E a maioria das pessoas chegava até o final. Só que os choques eram de mentirinho. Então, vejam, esse filme é bem legal, tá no Netflix, então o acesso é fácil, mas eu acho muito legal o dos experimentos que a gente trouxe hoje. E o que isso tem a ver para o direito e principalmente para os estudos de criminologia? Quem é aqui do Seul e já passou pela criminologia ou está passando, vai ver Alessandro Baratta. E o Goffman, o Yves Goffman, que é um dos grandes expoentes do interacionismo simbólico, ele é uma das bases também para o Alessandro Baratta questionar a própria funcionalidade do direito penal e das penas. No filme, qual é o mote do filme? É oferecido a participação em uma pesquisa, quem participasse dessa pesquisa receberia valores aproximados a hoje de R$ 7.530,00, caso permanecesse durante todo o período e aleatoriamente seriam escolhidos carcereiros e prisioneiros. Os carcereiros, eles depois são informados, depois que há seleção, que os carcereiros podem ir para casa, eles só ficam lá no turno, enquanto os prisioneiros ficam ali o tempo, o período inteiro. Então, esse é o monte. A ideia era, bom, se a gente consegue controlar ou não a atividade dos presos. Esse era o enfoque primordial, saber como os presos reagiriam. Porém, há alterações, inclusive na visão dos carcereiros. E isso é uma coisa legal para saber como esse local, que é chamado instituição total pelo Goffman, ele vai alterar a personalidade dos que estão envolvidos, inclusive aqueles que não estão ali todo o tempo. Então, como é que o Goffman vai tratar isso? E aí, eu não vou entrar muito no enredo, porque eu quero que vocês vejam, porque eu acho que é um filme bacana. Não vou aqui fazer nenhum tipo de spoiler, etc. O Goffman, ele é canadense e ele tinha muita preocupação com a questão da performance individual. Só que, para ele, era imprescindível analisar a performance dentro de um determinado enquadramento, ou frame. Esses enquadramentos eram enquadramentos da vida e, nisso, o Goffman, ele faz uma conexão com o teatro, que era uma coisa que ele gostava bastante e como há uma performance. E nós também performatizamos a depender do contexto. Você contar em uma audiência não tem o tipo de comportamento que você tem em uma reunião familiar. E o Goffman parte desse pressuposto dessas performances e dos contextos. Porém, em um estabelecimento total, há uma alteração muito mais significativa. O que são estabelecimentos totais? Estabelecimentos totais ou instituições totais, como fala ali o Goffman, são aquelas em que você não tem a disposição, a sua saída, você não tem uma questão de preservação de aspectos seus, você fica submetido a regramentos. Exemplo, quando você está em uma instituição psiquiátrica, quando você está em um convento ou em uma prisão. Interessantemente, nesse ponto, isso é muito interessante, o Goffman, ele vai fazer a pesquisa de campo dele dentro de uma instituição psiquiátrica, lá no subúrbio de Washington. ele entra nessa instituição e ele fica ali perambulando de dia à noite, sem usar bato ou qualquer elemento identificador. Então, quem via ele pelos corredores não sabia se ele era paciente ou se ele era um voluntário. Então, ele foi lá a campo e ele presenciou o que acontecia com as pessoas e com ele mesmo, como ele era tratado, tanto pelos pacientes como também como ele era tratado pelos médicos daquela instituição psiquiátrica. No filme, que é uma forma bem interessante que tanto o roteirista quanto o diretor fizeram, ele vai, eu vou aqui adiantar um pouco porque já estou passando pouco tempo, ele vai passar pelos vários momentos que o Goffman também ele assentou que acontece numa instituição total. Quais são esses momentos primordiais? O Goffman vai falar que na instituição total há uma mortificação do self. O que é a mortificação do self? por vários procedimentos que você é submetido quando você ingressa numa instituição total, você vai perder a sua individualidade, você vai quebrantar a sua individualidade. Então, por exemplo, retirada de roupas pessoais, cortes ou raspagem de cabelo, utilização de uniformes, identificação por números, submissão a rotinas e horários, tudo isso vai quebrar a sua individualidade, o processo que ele vai chamar de desculturação e em razão da desculturação, além da desculturação, que é o processo de quebramento da identidade, você vai ser inserido numa rotina diferenciada da instituição total e ela tem regras próprias que são diferentes do exterior e vai acontecer uma aculturação, você vai assimilar determinados padrões de comportamento e regras que são apenas daquela instituição total. O lado ruim disso para o Goffman é que você leva aquela aculturação para a vida. Quando você sai, você não consegue deixar de lado. e aí vem o Barato e fala o seguinte, vocês estão falando em pena, porque a pena para alguém e aí eu já vou concluir, tem mais coisa, tá gente, o texto ele vai, a gente vai discutir bastante isso, como que o filme vai dialogar, quais são os exemplos, sem também dar muito spoiler, porque o final é bem interessante. O Goffman vai falar o seguinte, vocês estão, e aí vem o Barato e se apropria desse discurso, vocês estão querendo punir alguém pelo delito, mas quando vocês colocam essa pessoa dentro de uma instituição total como a cadeia, ele vai ali criar, ele vai modificar a personalidade dele de tal ponto que a pessoa que está sendo punida é outra, e ele vai sair dali diferente, com outras normas, com outro tipo de conduta própria daquele estabelecimento. Então, isso daí vai frontalmente contra o princípio que motiva de reeducação. Não há reeducação. E isso é um dos elementos que o Barato vai utilizar para criticar o tipo de pena que a gente está aplicando e que dá até luz para a gente pensar por que é, então, que há um índice tão alto de reincidência hoje dos egressos do sistema prisional. Só para concluir, eu acho que é um bom exercício a gente ver filmes e pensar no que a gente faz também aqui na faculdade, no serviço. É um bom critério argumentativo para a gente testar as nossas hipóteses, testar as nossas teorias. E é bem mais divertido, porque a gente está mexendo com a vida de ninguém, a gente está dentro de uma sala de cinema, comendo pipoca, etc., a gente tem a possibilidade de fazer essa interlocução desses quadros de realidade que são mostrados por um filme e dessas possibilidades teóricas. Obrigado. Obrigado, Alberto, Luciana. Vou passar para o Samuel, que vai falar sobre o filme Sicário, não é verdade? Bom dia. meu nome é Samuel Silva Borges, eu acho que eu sou caçula dessa publicação, o que me deixa um pouco mais sem graça, um pouco de vergonha, mas ao mesmo tempo orgulhoso de estar publicando com meus professores. A minha formação não é do direito, eu formei em ciência política e eu estou agora no mestrado em sociologia, mas eu tenho um diálogo forte com a criminologia, já tem quatro anos, pelo NB, e quando eu soube que a Cristina ia ofertar uma matéria de criminologia e cinema no ano passado, eu não queria perder a oportunidade porque eu também sou amante do cinema há muito tempo, eu também sempre pensei no aspecto pedagógico que diferentes obras do audiovisual possuem. Inicialmente, inclusive, eu queria escolher o filme Laranja Mecânica, só que o Bruno também queria, aí eu tive que optar para o plano B. Aí o que acontece é que durante a graduação a maior parte da minha pesquisa girou em torno da Guerra das Drogas. E eu tinha abordado também várias questões em relação a essa temática, uma grande pergunta em relação a essa questão era quem ganhava e quem perdia com a Guerra das Drogas. E eu tentei analisar, geralmente, se olha muito quem perde, se fala muito da questão da militarização nas cristerias, da violência policial, da seletividade penal, e eu tentei analisar essas questões de classe, raça e gênero, mas eu acho que uma coisa que é menos abordada é quem ganha com essa política. E aí eu olhei a questão, por exemplo, do discurso de populistas penais, que se elegem a partir desse discurso, também esse populismo penal nas mídias, que também tem esse discurso, mas também no próprio aparato do Estado, porque através dessa suposta guerra se consegue mais financiamento, legitimidade para a própria força de repressão. E uma coisa que eu pouco analisava, e é mais a temática que eu desenvolvo no meu capítulo aqui, é uma dimensão geopolítica da guerra às drogas, porque ela não foi criada aqui no Brasil, ela foi exportada por meio de uma diplomacia um tanto quanto agressiva dos Estados Unidos para toda a América Latina. E o filme que eu escolhi, ele aborda bastante isso, o filme é O Sicário, eu acho que é o filme de 2015, que acabou de sair uma continuação, fez um sucesso, saiu O Sicário 2 há um mês atrás, eu ainda não tive a oportunidade de assistir. E o título do meu capítulo é Ambiguidades da Guerra às Drogas em Sicário, Poder, Corrupção e Imperialismo. E a questão dessas ambiguidades que o filme traz tem muita relação com uma coisa que o Bruno falou ontem no encontro que a gente teve, que é sobre o cinema, alienação ou cinema crítico. E sobre a questão se essa criticidade ou se a alienação está na própria obra ou se ela está aberta a diversas interpretações. E eu acredito que, pelo menos no caso do Sicário, é uma obra bastante aberta. E o que eu tentei fazer, inclusive, no meu capítulo é tentar dar mais contexto histórico e político para Guerra às Drogas porque quando eu assisti o filme eu vi muito essa tensão que pelo que eles demonstravam às vezes você legitimava essa política mas também tinha logo depois também tinha questões críticas da política. Vou dar um pequeno exemplo, eu também não quero entrar no enredo para não dar spoilers, mas na primeira cena do filme de abertura você tem vários policiais do FBI muito tensos dentro do carro policial se preparando para uma operação e eles chegam em uma casa o filme é de suspense de ação, inclusive, então está sempre com uma tensão muito forte e você não sabe o que eles estão indo fazer estão lá com seus fuzis e tudo mais e acontece que já é uma troca de tiros já fica assim os policiais matam as pessoas que estavam na casa em que eles invadiram e você já fica pensando isso aqui é um que está justificando isso, né? Você já pode começar a interpretar alguma coisa crítica em relação à arbitrariedade policial nesse caso mas logo depois você encontra dentro da parede no meio do tiroteio atingiram as paredes você viu que era uma parede falsa e dentro da parede haviam vários corpos com sacos plásticos no rosto já em estado de decomposição e aí depois a gente vai descobrir que a temática do filme é a questão dos cartéis de drogas e da violência dos cartéis e o combate aos cartéis e a grande tensão que tem no filme é que em nome desse combate ao cartel você tem que violar a própria lei e violar direitos humanos e provocar tortura entre outras coisas que num discurso mais de ciência comum em nome de combater o mal do cartel pode até fazer sentido porque os filmes justificam os meios mas a questão crítica que o filme traz é que ele começa a demonstrar que na verdade não é tanto para combater o cartel mas sim para atender certos interesses a gente vai ter vários agentes nesse filme tem o FBI tem a CIA tem a polícia mexicana e o que acontece no filme é que eles vão realmente fazer uma força tarefa de dois países para combater o chefão do tráfico que no caso é um chefão fictício mas a gente poderia pensar no El Chapo Guzman que era o grande chefão do cartel mexicano de um tempo atrás mas o filme traz muitas ambiguidades porque de um lado você tem muita violência do lado estatal mas também se trata sobre a violência do próprio cartel e dos conflitos entre os cartéis então na temática do livro que é semântico dos castigos eu tenho que analisar como as violências bárbaras que tem nesse conflito por exemplo no filme se aborda um caso em que um agente de um cartel assassinou a esposa e a filha do seu rival mergulhando elas no ácido e você também tem o filme é um pouco o filme é um pouco amargo em outra cena a gente também tem a exposição de corpos na cidade de Juárez uma cidade com uma das maiores taxas de homicídio no mundo com vários corpos expostos enforcados numa ponte isso mostra como toda essa violência bárbara tem uma função muito lógica muito irracional que é manter o próprio poder intimidando o outro então quando você começa a ser mais bárbaro você consegue intimidar seu oponente você ganha uma dominância temporária no conflito entre esses competidores só que você também cria um estímulo para o seu rival fazer um pouco mais então fica cada um sendo cada vez mais violento que o outro enfim a questão é que também essa violência não fica restrita entre os grupos criminais é claro que isso atinge a população no geral e a situação no México ela é realmente uma das mais dramáticas atualmente e o que eu fiz é que o filme trata principalmente Estados Unidos e México mas para dar contexto a isso no meu capítulo eu trago vários outros países da América Central e também da América do Sul por exemplo a Colômbia inclusive para mostrar que toda essa guerra aos cartéis que a gente está vendo e a gente está vendo há alguns anos no México ela já foi produzida na década de 90 principalmente na Colômbia inclusive eu cheguei a fazer uma comparação de Sicário com Narcos que também é uma série que está fazendo muito sucesso já está na terceira temporada que é muito bom mas que também possui muitas ambiguidades nesse sentido de justificar a violência do Estado mas ao mesmo tempo você vê que tem alguns discursos não declarados envolvidos no conflito mas para dar contexto a isso e mostrar quem está ganhando com essa guerra às drogas eu tenho que dar muito mais contexto então por exemplo eu analiso o Plano Colômbia que foi uma ajuda multibilionária que os Estados Unidos deu para o Estado colombiano em nome de combater o tráfico mas você tinha outras finalidades envolvidas como reforma no aparato judicial modernização das leis treinamento de policiais promotores entre outros agentes nos Estados Unidos e modernização do aparato de pressão então helicópteros artilharia então o acordo militar era uma coisa que agradava muito as elites locais da própria Colômbia mas quando você vai ver se realmente foi eficaz para combater a produção da cocaína ou combater o tráfico você vê que não é bem assim e que teve isso até também dialoga com uma coisa que a gente viu no evento de cronologia com o trabalho do Rômulo de Amazonas que mostra o imbricamento entre algumas corporações com forças de repressão para assassinar lideranças de movimentos sociais e enfim pessoas que podem ser empecilhos no caso da Colômbia você teve um combate à esquerda no geral sindicatos muitos sindicalistas foram mortos principalmente lideranças rurais e ao mesmo tempo isso ajudou a acumulação de terras por parte de corporações de mineradoras e eles realmente davam todo esse apoio não só ao exército mas também aos paramilitares de direita que enfim a Colômbia viveu uma guerra civil que era bem complexa que envolvia tanto o Estado colombiano quanto as forças estrangeiras dos Estados Unidos quanto a uma guerrilha de esquerda várias as FARC e outros grupos como também paramilitares de direita que foram incentivados desde o início pelo Estado para combater as guerrilhas mas supostamente saíram do controle começaram a assassinar e torturar e se envolver no próprio tráfico segundo dados da ONU 80% das mortes no período eram mais responsabilidades dos paramilitares e quando a gente vê a questão do próprio tráfico segundo dados oficiais também a maior parte dos financiamentos dos paramilitares era do tráfico enquanto das FARC não era mas a gente tem muito mais não sei se como a gente atrela muito mais as forças de esquerda a essa corrupção em volta do tráfico e não tanto como as paramilitares costumam até ficar apagados nesse conflito mas enfim eu tento demonstrar essas questões na Colômbia e outras hipocrisias vou colocar assim do discurso de guerras drogas eu cito o caso também de Nicarágua e Panamá num acordo que a CIA fez financiando os contras que também eram tem todo o discurso de anti-esquerdismo envolvido em contexto de guerra fria também combater as guerrilhas esquerdas na América Latina em que eles financiaram os contras que eram não eram paralelitárias mas era um grupo de direita de combate às guerrilhas de esquerda através do dinheiro do tráfico então eles permitiam o tráfico caíno para os Estados Unidos desde que o dinheiro fosse investido para comprar armas era um escândalo contra Irã porque comprava as armas do Irã para trazer essas armas para combater a esquerda sanguinista enfim aí eu também trago a questão do Plano México que é um nome informal na verdade da iniciativa Mérida mas tem esse nome informal justamente porque parece uma reedição do Plano Colômbico do Plano Colômbico porque de certa forma você conseguiu afetar os cartéis da Colômbia como de Cali de Medeim mas acontece uma coisa que você tem na literatura da guerra das drogas é que quando você faz uma repressão realmente muito forte a um grupo criminoso das drogas eles vão migrar para outra área você vai criar se você acabar com a estrutura de uma facção em uma favela a outra favela vai ter mais mercado para explorar e ela vai prosperar em cima disso então o que as pessoas falam muito é a questão da mudança da rota então se os cartéis colombianos perderam hegemonia isso simplesmente migrou para o México e agora a gente está combatendo no México e quando a gente traz essa repressão toda as taxas de homicídio vão lá para cima as taxas de encarceramento vão lá para cima você tem uma efeitos colaterais muito severos mas em nome de combater esse grande mal dos cartéis isso fica legitimado mas a população não está bem ciente do custo-benefício dessas operações enfim já para concluir porque eu não vou entrar na comparação com Erreto eu achei o filme muito ambíguo inteligente nesse sentido porque ele não quis dar uma mensagem final ele dialoga com os dois lados e é um filme amargo que termina dando uma certa depressão nas pessoas mas eu acho que ele tem um potencial pedagógico muito alto serve muito para a gente discutir esse processo histórico da guerra das drogas e o que ele está atingindo de fato quais são os discursos declarados quais são os discursos ocultos envolvidos nele enfim é isso obrigado nós temos outros autores na plateia eu vou pedir então para a gente trocar um pouco e pedir que o que o Antônio venha vulgo professor Sucsberg também conhecido também se identifica com esse nome é Sucs ainda um ou outro e vamos ele contar para a gente do do filme do artigo o Antônio beleza conta aí bom dia a todos eu estou chateado aqui porque eu perdi a maior parte dos encontros do encontro de criminologia mas é porque revogaram a Lei Áurea para mim eu não consegui tirar os compromissos que tinha no encontro das reuniões muito feliz de ver rostos aqui pessoas que a gente lê, admira muito gosta muito tem como exemplo mesmo de docência exemplo de de dedicação de dedicação aos bons temas do sistema de justiça criminal deixa eu ser rápido para poder falar do livro então e já pedindo desculpas pelo atraso mas era um podcast depois eu divulgo o link era um podcast de um cara polonês conhece o Alberto conhece ele Camil acho que foi indicação sua aliás você que me colocou nessa roubada né e ele é um jovem polonês que estava gravando um podcast sobre o cara Andiru olha que interessante 26 anos depois depois eu mando o link eu acho que vai ficar vai ser um debate interessante Billions Billions o Bruno me autorizou a escrever sobre um seriado que só eu assisti né então ninguém viu né então se vocês não viram fica a minha sugestão de seriado ele é disponível na Netflix é uma produção da AMC que é uma produtora norte-americana de seriados e que particularmente eu acho que traz algumas reflexões que são muito bacanas muito interessantes não só do ponto de vista estritamente jurídico mas também sobre uma abordagem de viés criminológico esses trabalhos do Evandro da Cris do Bruno ultimamente tem mesmo se debruçado não só sobre a capacidade que essas produções culturais têm de manifestar o que seja uma preocupação de leitura do sistema de justiça criminal como um todo mas igualmente o caminho inverso também é possível você enxergar o sistema de justiça criminal a partir da produção cultural então essa dualidade do que seja refletir a criminologia a partir do que seja a produção cultural ela dá realmente uma feição absolutamente de novo caminho dentro da sociologia da cultura mas sobretudo para os temas de preocupação de nós ocupados do sistema de justiça criminal por que a escolha do seriado deixa eu contar mais ou menos para quem ainda não assistiu porque como eu falei eu escolhi uma obra de pouco sucesso não é uma coisa tão popular mas eu gostei tanto eu estava tão empolgado com o seriado que eu falava vou nessa mesmo o Bruno deixou e o Bruno só deixou porque é meu amigo também senão ele tinha me reprovado e falava escreve sobre uma coisa mas enfim mas é um seriado que conta mais ou menos a seguinte história o nome do seriado é Billions e o título dele diz respeito a um sujeito que é bilionário ele é o nome mais importante do mercado red norte-americano em Wall Street ele é vivido por um cara chamado Danny Lewis que é aquele ator que é a boquinha assim é ruivo não sei se vocês se lembram dele ele fazia Homeland ele era o protagonista de Homeland e ele é esse cara o nome do personagem é o Bob Axelrod ele é conhecido como X e ele é dono da X que é esse fundo red milionário movimenta cifras impensáveis ele particularmente bilionário mas todo mundo que trabalha com ele é milionário ele é uma mescla de tudo que existe hoje sob percepção de grandes corporações ele se veste por exemplo igual o Marcos Zuckerberg ele está sempre de calça jeans camiseta Helle um casaquinho de capuz e um tênis inegavelmente irremediavelmente branco ele está sempre com aquela roupa muito simples mas como se ele tivesse acabado de comprar e de outra parte o outro antagonista do seriado é o carismático e absolutamente histriônico Paul Diamante aquele ator que eu particularmente acho sensacional ele faz o que seria o equivalente do Ministério Público Federal que se ocupa do distrito leste das promotorias para usar aqui a expressão para comparar é que cuida exatamente da parte de Wall Street em Nova York então ele é o sujeito que faz percepção penal de todos os delitos financeiros de Nova York por conseguinte os fundos Red estão mesmo na alça de mira desse Chuck Rhodes Chuck Rhodes é um cara com uma trajetória muito particular ele é muito rico ele é muito nobre pai dele é um dos principais nomes da universidade de Yale ele também um dos principais nomes da universidade ele é uma casta uma elite do direito norte-americano e um sujeito de personalidade absolutamente complicadíssima é um cara que atropela qualquer pessoa que estiver na frente dele ele simplesmente dizima o sujeito e paradoxalmente tem um fetiche de ser dominado sexualmente por uma dominatrix e aí chega a minha personagem predileta do seriado que é a esposa do Chuck que é o Andy vivida magistralmente por uma atriz chamada Maggie Siff ela não é tão conhecida mas na primeira cena do seriado ela já ganha qualquer pessoa que assistiu o seriado o seriado parece que trata desses dois caras o seriado é protagonizado pela Maggie Siff a Maggie Siff que é o Andy ela é esposa do Chuck Rhodes e ainda é coaching ela faz um trabalho de coaching dentro da empresa do Bob Axelrod como os caras falam em amplo desempenho e nessa área a gente sabe o número de suicídios pressões que esses caras passam ela é o sujeito que prepara psicologicamente esses caras que numa canetada num telefone movimentam milhões quebram mercados enfim nessa situação e ela fica no meio do caminho desses caras que resolvem se engalfinhar até a morte essa é mais ou menos a trama subjacente ao seriado já está na terceira temporada e o seriado cada vez ganha mais complexidade se ele tem um defeito posso dizer pra vocês é que ele está tão mais complicado que a gente está tendo que assistir tem que voltar pra poder ver o diálogo de novo que ele está ficando cada vez mais repleto de referências e mais intrincado qual que é o ponto que interessava aqui pra abordagem do trabalho é o fato de que de um lado você tem um sujeito que ele é a mais cara e patente manifestação da atuação seletiva do sistema de justiça criminal o que o Chuck Rhodes faz a partir do amplo poder de barganha que tem a acusação norte-americana a partir de uma agenda própria por ele construído e por razões muitas vezes pouco republicanas é uma manifestação muito clara do que que seja uma atuação seletiva do sistema de justiça criminal e cuja seletividade ela tem como marca presente ainda que com atuações extremamente contrastantes entre si a seletividade da criminalidade do pobre do negro aquela criminalidade própria de uma manifestação de violência estrutural do estado isso é tocado no seriado quase como atitude de ironia ou de incômodo dos profissionais da promotoria e de outra parte uma agenda fixada pelo Chuck Rhodes com todo seu senso estranho e bastante peculiar do que seja o correto e moralmente certo a se fazer por meio do qual ele mostra com todas as caras que a atuação nesse tipo de responsabilização que quebra vidas quebra escritórios quebra sociedades interfere no planejamento político daquele estado é uma atuação muitas vezes informada e voltada para outras últimas que não sejam exatamente a realização de justiça ou de promoção dos objetivos de uma persecução penal de outra parte o que é muito interessante do ponto de vista de uma abordagem criminológica é o próprio personagem do Bob Axelrod porque a certa altura você não sabe se tudo o que ele faz é crime ou se criminalizaram tudo o que ele faz é como se ele vivenciasse ele explanasse um dilema de tostines em relação ao que seja essa administrativização do direito penal porque o maior êxito do operador do mercado red é justamente trabalhar com a informação qualificada e a capacidade que ele tenha de fazer leitura e antevisão dos mercados mas o caminho que ele trilha para tanto é um caminho que se aproxima demais da tipificação e criminalização de condutas que muitas das vezes nada mais são do que a consideração como crime daquilo que ele tem como expertise profissional então ele sempre está ali flertando com o insider trading ele está sempre ali flertando com operações que sejam fraudulentas porque realizadas é descoberto ele está sempre flertando com a capacidade que ele tenha de influenciar a partir de pequenas estratégias e operações os próprios mercados e marcadamente antagonistas que no exercício das suas absolutamente diferentes funções são exatamente iguais o Bob Axelrod e o Chuck Rhodes não tem diferença nenhuma são dois canalhas com letras maiúsculas que fazem qualquer coisa para poder conduzir aquilo que eles reputam como certo e o exercício da atuação deles nada mais é do que um exercício de hetero imposição daquilo que eles consideram como mais adequado no caso o interessante no passar das temporadas é que os autores de maneira muito habilidosa vão colocando esses autores esses personagens em situações tais em que esse sentido de hetero imposição da moral própria ela vai ganhando feições em que o Chuck Rhodes cada vez mais vai ficando criminoso e o Bob Axelrod vai poder escapar da peste de criminoso muitas vezes se revela fazendo aquilo que ele se apresentava e se reputava como uma vítima o seriado tem alguns pontos que eu particularmente gosto muito por exemplo uma personagem que chama Taylor Mason não sei se vocês já viram ela lá e é muito interessante porque ela choca a moral usual que se apresenta nesse tipo de seriados ela usa roupas masculinizadas ela não tem uma apresentação uma afirmação de uma sexualidade cis para ferrar a cabeça de quem estava estudando assistindo o seriado na segunda temporada ela tem um relacionamento sexual com outro cara lá também então ela quebra alguns tabus de maneira muito clara mas é um personagem com o qual você se encanta ao longo do seriado acho interessante a utilização desses seriados porque os seriados como produto cultural ultimamente eles tem ganhado uma maior sofisticação não sei se vocês vão concordar narrativas que não cabem mais num só filme e igualmente a exploração de algumas tramas de algumas colocações que com o arrastar do tempo e com a maior sofisticação de bons autores bons escritores bons diretores eles se prestam a apresentar tramas mais complexas mas sobretudo o que eu acho até que eu mencionei isso rapidamente no texto é que ele se presta como um aprendizado a partir de casos essa temática a metodologia do aprendizado a partir de casos ela é muito rica também na utilização do Billions ele toma essas reflexões sobre essa papelização do direito penal sobre a administrativização da resposta penal sobre esse processo de criminalização do que seja essas manifestações mais recentes de ampliação e expansão da tutela penal e de igual modo ela escancara os processos de criminalização secundária e muitas das vezes esse etos construído não lá por maneira muito elogiável no que seja o exercício da atuação receptória do Estado embora nós vivenciamos sistemas jurídicos que são profundamente distintos uns dos outros acho que o exemplo de Billions dentro da sua realidade por permitir essa apreciação intestina essa apreciação bastante interiorizada dos valores que movem esses atores nos traz algumas lições que são muito importantes e dignas de reflexão e de certo que aí concluo aqui Bruno só para poder fazer uma menção em relação às reflexões que se seguiram do texto ou que se seguiram da minha leitura dos demais textos produzidos é que se eu tivesse a oportunidade de revisitar o texto hoje à luz dos textos que compõem a obra eu talvez colocaria algumas coisas ali diferentes mas sobretudo pela reflexão não daquilo que Billions traz de visibilidade da compreensão do crime como fenômeno socialmente construído mas sim do que que seja a representação realizada pelo seriado do que seja o sistema de justiça criminal talvez hoje depois da leitura dos textos dos colegas que estão comigo na obra eu talvez revisitaria esse texto para poder não me deter tanto sobre o que o seriado conta mas para poder me deter sobre aquilo que nós lemos a partir da visão do seriado porque eu acho que esse jogo de narrativas eu acho que talvez seja aqui o grande e o bem-vindo caminho dessas discussões no que seja incipiente criminologia cultural era só isso mesmo agradeço a participação e parabéns de novo pelo encontro vou passar para a Cris contar um pouco do Malévola o meu é o mais divertido já ganhei eu acho que uma coisa bastante óbvia para todo mundo depois de escutar essas pessoas que me antecederam é a empolgação então isso eu acho que sem sombra de dúvida mostra um pouco desculpa como nós nos sentimos trabalhando a partir dessas possibilidades todas que o cinema a arte as séries nos oferecem nós cogitamos inclusive fazer o volume só sobre séries porque afinal de contas a quantidade é muito abundante desse tipo de produção atualmente depois de personal vamos limitar e aí o Sucs já tinha entrado na vibe da série que a gente deixou deixou imagina eu queria eu queria também antes de falar sobre a Malévola agradecer a parceria do Bruno do Evandro do Sucs e dos meus ex-alunos das pessoas que trabalham comigo que aceitaram a proposta de vir nessa toada do cinema com a criminologia esse curso que eu dei lá na pós-graduação da UNB foi bastante em função do livro anterior da última das narrativas sobre a violência então nada mais óbvio que a gente trabalhasse com a produção que já existia num livro consolidado com um esforço muito grande para além do primeiro e-book que já existia então foi uma combinação entre essas duas produções anteriores agora a gente tem esse terceiro estamos investindo aqui no dia de hoje na na mostra né uma pequena mostra do que que do que que é esse terceiro volume e eu acho também que fica bastante evidente que existe um campo muito fértil aí na disputa sobre versões né na disputa sobre verdades na forma com que cada um consegue enxergar as coisas que estão nas produções culturais com as suas lentes e no caso a gente usa uma lente específica que é a criminologia e são as criminologias em boa parte das vezes são as criminologias críticas que estão acionadas aqui para que a gente consiga enxergar essas coisas e quando eu propus falar sobre a malévola algumas pessoas me olharam assim estranhamente né dizendo como como assim que você vai trabalhar com malévola o que que você vê na malévola como assim criminologias críticas na malévola né e eu enxergo muita coisa naquele filme quem aqui já viu malévola levanta a mão para eu ter uma noção se eu explico coisas não precisa explicar nada né é desculpa desculpa não foi uma competição mas assim eu acho que a lei Maria da Penha tendo completado agora 12 anos né e a gente tem uma pauta muito séria na discussão sobre gênero sobre aborto enfim tem uma série de coisas colocadas aqui no nosso cenário político que fazem com que a gente consiga pensar juntos mais facilmente essa minha escolha pela malévola né a malévola começa assim essa é uma velha história contada de um jeito novo lembram disso vejamos o quanto você a conhece havia dois reinos que não tinham boa relação o ódio entre eles era tanto que diziam que somente um grande herói ou um terrível vilão poderia unir-los bem coisa de filme de aventura né animação e tudo ai eu adoro por muitos aspectos Angelina Jolie a produção acho tudo lindo mas eu achei mais instigante do que tudo do que esse visual todo foi modo no último carnaval né o chifrinho da malévola ele aparece na capa do nosso livro o chifrinho ai é uma coisa super identificadora né então assim os signos os símbolos as coisas também que ele traz são bem interessantes mas veja é a história da Bela Dormecida contada pelo olhar da bruxa né então eu acho que nisso uma inovação muito interessante que é dar voz à bruxa a bruxa nunca falou a gente tem as narrativas e ai eu recupero todas as versões da Bela Dormecida pra mostrar as diferenças e as semelhanças entre elas estão lá no texto tá gente não vou falar sobre as versões mas as primeiras versões dos contos de fagas vocês já perceberam isso né elas são sempre terríveis inclusive na Argentina eu pesquisando agora encontrei um livro de contos de fagas dos irmãos Grimm e tal e ai eu perguntava assim esse aqui para umas senhoras que estavam no livro esse aqui é bom elas é muito bom mas a gente tem que botar umas tarjas e contar substituir umas palavras porque a gente não pode dizer todas as letras que estão aí para os nossos crianças ou seja as versões originais dos contos de fagas elas são terríveis né tipo exatamente por exemplo a história original do Jean Maria era da época da grande fome em que muitas famílias não tinham como alimentar os seus filhos e levavam para a floresta para morrer lá então assim não tinha caminho de volta e encontrar a bruxa na casa de doces na floresta é a coisa do canibalismo mesmo a bruxa via hum criancinha vamos comer hoje porque afinal de contas não tem comida então assim são formas muito cruéis de contar algumas histórias e essas histórias foram sendo revisitadas com o tempo e o cinema vai acrescentando suas versões então o Walt Disney tem várias versões da Cinderela tem várias versões da Adela Adormecida e essa última foi a que me ganhou porque a fala da bruxa vai aí uma identificação mas enfim ela ganha a voz e na verdade se conta porque que ela se transforma nesse ser tão poderoso uma coisa que eu não entendi vou compartilhar com vocês é que ela é uma fada muito poderosa e ela sofre um trauma não vou contar mas vocês já sabem qual é e aí ela se se enfurece e ela vai se vingar dessa situação ou seja a gente entende porque a o banquete que a história do banquete dela simplesmente ter sido ter ficado furiosa que não foi chamada para o banquete é a história dos vencedores é a história de quem está do lado de quem pode contar a história então nós temos um elemento novo que é um elemento de um grande sofrimento e de uma perda de poder muito significativa que são as grandes asas que ela tinha mas ela já nasce com a ela já lhe foi atribuído o nome Malévola então ela para nós já vem com uma ideia nominal negativa e isso eu também consigo de alguma forma trabalhar no texto que é o problema da nominação é como a gente atribui rótulos significados e nesse texto como as mulheres quando elas ganham um protagonismo quando elas assumem uma posição de poder elas incorporam uma característica ou masculina que não é o caso ou negativa ou a maldade ou seja para a mulher ser forte para a mulher ser poderosa ela também pode incorporar ou tem que incorporar uma dimensão maldosa né trazer essa fúria para para ser uma fúria que movimente as situações mas vejam outras nominações negativas que aparecem no filme lembram do diával que significa diabo que é o corvo que ela traz então assim também a Rose Claire ou a princesa que também tem um nome que remete a uma ideia de claridade como uma coisa delicada como uma rosa então todas essas questões da nominação elas fazem parte do recontar essas histórias né e assim ela não se transforma em malévola quando ela tem as asas cortadas ela já é malévola e isso eu não consegui situar dentro dessa coisa da incorporação do negativo né usando esse elemento da nominação mas o que eu acho que é original nesse texto depois vocês vão ver se vocês concordam comigo né mas é o fato de que eu consigo trabalhar as questões a dimensão política da briga dos dois reinos das questões econômicas que estão envolvidas ali e das questões sociais a partir de uma história de bruxa e de contos de fadas então acho que ponto eu também tenho um outro elemento aqui que eu busco e que eu consegui enxergar dentro de uma produção Disney né mas eu acho que o grande ponto aqui que para além da voz da bruxa que para mim foi muito forte e que talvez não tenha sido percebido por muitos é no final do filme quando o príncipe é levado pelas fadinhas para dar o beijo na bela adormecida que é a primeira vez na forma de contar essa história que o príncipe tem uma crise de consciência em relação a uma questão que é muito cara que é a do consentimento né ele pergunta assim mas é correto eu beijar uma pessoa que está dormindo eu somente a vi uma vez assim e as fadinhas beijam beijam logo né porque elas querem o efeito que é o acordar da princesa então é curioso isso né porque nunca nos perguntamos se o príncipe pode ou não pode beijar a princesa que está dormindo e nas primeiras versões gente não é beijo não é estupro mesmo tá então eu uso as versões para trabalhar com a questão da cultura do estupro e mostrar que a gente naturalizou essa cultura do estupro porque a gente não percebe o problema do consentimento e o problema do consentimento está em outras dimensões da nossa vida em outras dimensões relacionais e não é só para as relações sexuais é sim também para o próprio beijo né tá bom gente o consentimento não precisa vir com uma autenticação né mas existe sim uma necessidade de respeito com o outro né essa invasão que muitas vezes a gente naturaliza até com as crianças né a gente pega a criança e beija a criança a gente não quer saber se a criança quer ou não aquele abraço aquele colo aquele beijo né então acho que a ideia do sujeito de direitos também está aí muito bem colocada vocês enxergavam tudo isso na Malévola? assistam de novo a Malévola mas não deixem de ler o texto primeiro então bem aí eu vou para alguns aspectos mais técnicos né decisões judiciais sobre a questão do estupro e tudo mais e eu aciono de alguma maneira então essas críticas feministas a enfim aos processos sociais e todas as suas implicações dentro do sistema penal como eu acabo de anunciar eu considero que esse trabalho tenha sido assim um trabalho bastante fácil de um lado porque o filme possibilita isso mas ao mesmo tempo bastante tocante nesse ponto um pouco difícil para mim porque na verdade trabalho muito pouco com as questões de gênero bem menos do que gostaria trabalho também muito pouco com a questão racial bem menos do que gostaria mas tem um texto aqui com o Felipe Freitas no livro anterior que é sobre o simonal onde a gente discute essas questões então vejo que o cinema nos proporciona a gente vai a lugares que a gente não ia antes mas só para fechar essa minha fala eu queria chamar atenção também para o fato de que o beijo que desperta é o beijo de outra mulher então isso também a gente não está acostumado a perceber a gente percebe na cena mas a gente não concretiza que o amor verdadeiro é o amor da madrinha no caso e a Cinderela ela diz assim ah eu sei quem é você lembra dessa parte você é a minha madrinha ela identifica a sombrinha dos chifres você esteve comigo durante toda a minha vida eu sempre vi você e você sempre me protegeu então essa ideia de que a Malévola seria assustadora para ela e a Malévola mesmo pensava que seria ela não assumiu ela assumiu a Malévola como uma coisa uma figura protetora e esse grande herói ou grande vilão que consegue acabar com a guerra entre os dois reinos na verdade alguns vão dizer que é a Bela Adormecida para mim é a Malévola e ela nesse caso na minha lente não é má ela consegue fazer coisas muito importantes com essa posição que ela ocupa com esse poder que ela exerce mas que não é um poder destruidor até o fim aquela cena clássica de ela não ia matar o cara mas o cara forçou a amizade e ela acaba matando não foi? o que aconteceu? essa também é uma cena bastante manjada de outros filmes e tal mas ela ali aparece eu interpretei dessa maneira como também um gesto de grandeza ou seja ela não é uma vilã ela é a heroína do filme e isso é bastante óbvio mas eu acho que precisa ser dito e precisa ser dito com o diálogo teórico também que é o que eu tentei fazer nesse texto tomara que tenha conseguido tenha ouvido bons feedbacks a respeito espero de vocês obrigado Cristina conta do outro texto que você escreveu dois lá vamos nós eu nesse curso do criminologia e cinema tive também como aluno o Vitor Pimenta e a proposta dele foi trabalhar com um documentário sobre monitoração eletrônica que se chama Corpo de Hito viram esse? alguém? ganhei de vocês de novo pelo outro lado Billions pode ser que alguém tenha visto o Corpo de Hito não porque sim os documentários facilitam a nossa vida porque eles tem uma dimensão mais digamos assim concreta eu não preciso sair da fantasia e tirar tudo isso dela eu tenho uma realidade que choca a todo momento e acho que serve muito para isso mesmo o simonal mesmo é bastante impactante no momento em que ele muda da trajetória feliz do músico simonal para a trajetória dedo duro que o simonal acabou significando e o Corpo de Hito ele não tem um momento leve ele é todo bastante pesado porque é a rotina de um monitorado de uma pessoa monitorada no Ceará e é uma pessoa bastante humilde tem uma condição econômica bastante limitada e ele acaba mostrando essa dimensão do castigo que é sai do cárcere sai da penitenciária e passa a ser considerado por muitos como uma prisão virtual e especificamente nesse documentário como aparece o sujeito monitorado preso dentro de uma casa bastante simples que poderia ser denominada como barraco uma moradia popular muito precária a gente consegue perceber uma coisa que não está clara para muitas pessoas que advogam pela monitoração eletrônica como uma resposta como uma alternativa à prisão que é o seguinte quando você tem uma prisão domiciliar quando você tem uma uma decisão de monitoração e em muitos países em muitos casos pela tecnologia disponível inclusive as pessoas elas ficam presas em casa há uma parametrização do domicílio elas não podem sair dali a prisão domiciliar mesmo não é que a pessoa saia de casa com a tornozeleira em alguns casos sim ok mas na maior parte dos casos o movimento é bastante restrito então você pode ir alguns metros existem como os argentinos falam rangos ou seja alcance existe um alcance curtíssimo curto médio e assim também um pouco mais amplo em duas gradações mas esse alcance muitas vezes significa somente que a mãe pode sair de casa para levar o filho na escola e voltar não é que a pessoa saia e tenha uma possibilidade livre de deslocamento isso significa na maior parte das vezes como as pessoas ficam presas à sua própria realidade vocês imaginem então vocês são monitorados e vão cumprir pena de prisão domiciliar nas suas casas nós aqui temos condições sociais bastante distintas imagino eu posso ter casas bastante amplas com piscina com várias coisas à disposição para entretenimento então a pessoa que está presa nessa casa ela tem uma condição de restrição mas a pessoa que está presa no barraco ela tem outra condição de restrição então nesse caso o documentário mostra o sujeito preso na sua casa dormindo na mesma cama com a esposa e a filhinha ou filhinho não lembro acho que é filhinha e a tornozeleira gente ela apita ela treme muitas vezes ela esquenta em boa parte dos casos a pessoa precisa ficar presa numa tomada para carregar vocês já imaginaram vocês carregando na tomada eu já vi vários de vocês carregando na tomada nos celulares às vezes a gente está aqui o meu aqui eu estou presa nessa tomada aqui porque não carregou durante a noite mas vocês já imaginaram se o teu pezinho estivesse preso na tomada seria outra sensação naturalmente a tornozeleira em muitos casos dá choque produz queimaduras e esse documentário vai mostrando como é que é essa rotina dessa prisão dentro de um lugar com poucas possibilidades e ele serve para que a gente consiga perceber as possibilidades e limites da utilização da monitoração a monitoração não é uma solução para todos os tipos de problema mais simpática a ela eu sou ainda que tenha algumas ressalvas no caso da monitoração dual que é aquela que serve para evitar a violência de gênero onde o potencial vítima carrega um dispositivo e o potencial agressor carrega outro dispositivo e existe uma central que controla o movimento dos dois para que eles não se aproximem e avisa em casos de aproximação tanto o homem no caso para que ele se retire de uma área que ele tenha ingressado inadvertidamente quanto a mulher quando ele não atende ao chamado de que se retire então isso serve para que o socorro chegue mais rápido no caso de uma não desistência de um processo de agressão então nesse caso eu acho que pode sim servir como um mecanismo de controle que fica fora desse alcance dessa decisão da própria mulher como é também uma possibilidade que se tem utilizado hoje que é o o botão antipânico o botão antipânico é um dispositivo que a mulher carrega e que na presença do agressor ela já está vendo esse possível agressor se aproximar ela precisa acionar o socorro só que é muito criticado esse dispositivo de um lado porque ele coloca para a próxima para a própria vítima a necessidade de que o socorro seja acionado e na monitoração dual não aquele movimento está sendo controlado pela central e existe todo o protocolo de avisos antes que a situação de violência de fato tenha uma concretização enfim eu eu considero importante essa discussão tenho feito essa discussão um estudo comparado inclusive Brasil e Argentina que é um estudo mais recente me dediquei uma grande parte desse semestre a essa pesquisa na Argentina e portanto outros textos virão onde eu trabalho esses resultados e um deles se chama justamente pulseiras e botões o universo da monitoração eletrônica na Argentina que já está sendo finalizado para ser apresentado num evento acadêmico e posteriormente também posto para debate essa história do cachorro é maravilhosa os limites do controle a gente aposta na tecnologia como uma forma de de se desvencilhar do controle então essa história é maravilhosa eu fui conhecer a central de monitoração de La Plata e no dia anterior uma pessoa que estava monitorada no caso era uma mulher uma ex-policial e ela tinha sido presa sem a pulseira eles chamam pulseira lá mas é tornozeleira tá gente ela chamam inclusive de uma forma bastante íntima é a pulseirita uma coisa carinhosa né tornozeleira eletrônica enfim nominação mais uma vez aí aparecendo né e essa mulher então ela foi encontrada na rua praticando vários assaltos e tal sem a monitoração e aí foram observar na central de controle a tornozeleira dela detectava um corpo e a tornozeleira não estava com ela aí perguntaram pra ela assim cadê a tornozeleira ela disse tá em casa com o meu cachorro e aí ninguém acreditou porque quando a tornozeleira é movida ou é rompida ela emite um sinal né me choca bastante esse sinal a tornozeleira detecta um corpo ou a tornozeleira não detecta um corpo ou seja é a tecnologia que diz se a pessoa está lá então pra mim isso já é bastante chocante mas o fato é que aí a questão toda naquele momento era descobrir se havia alguém na casa com a tornozeleira porque eles não acreditavam que a tornozeleira estava no cachorro e aí por fim chega a foto do cachorro com a tornozeleira no pescoço era um cachorro pequeno e o cachorro tinha a tornozeleira no pescoço então assim qual é o grande ponto dessa história não é possível pelas tantas eu entendi que ela tirasse a tornozeleira dela e pusesse no cachorro sem haver nenhum alarme e eu achava inicialmente que isso era um problema de defeito da tecnologia depois me contaram o seguinte não, na verdade o companheiro dela era agente do sistema prisional e é possível que ela nunca tenha tido a tornozeleira no seu corpo é possível que a tornozeleira tenha sido colocada diretamente no pescoço do cachorro e eu costumo invocar também a figura da negociação com o controlador então assim a tecnologia ela não retira da gente a possibilidade de controle e ela não faz com que esse controle seja mais preciso porque se vocês lembram também de um outro filme que acho que também é bastante revisto que é o 007 contra a espectre ele negocia com o controlador ele vai levar uma caneta e ele diz para o controlador mas você podia ativar essa caneta só daqui a tantas horas porque daí dá tempo de eu ir lá sei lá na Suíça e voltar e o controle não é ativado antes daquele período para que ele consiga fazer esse percurso está proibido de realizar a missão todos já sabem esse tipo de narrativa mas ele vai igual porque ele é uma pessoa valente e determinada então assim a negociação do controle com o controlador também é um elemento que a gente tem que levar em consideração e isso aparece muitas vezes na questão da segurança privada a gente acha que a gente está seguro com a segurança privada tá bom gente quem é que está atrás do monitor da câmera olhando quem é que está acontecendo né e quantas pessoas foram de fato treinadas para aquilo então uma das coisas que eu sempre investigo é quem são os controladores quem são aquelas pessoas que estão olhando lá no monitor o movimento das outras estão acionando o socorro né e que tipo de formação elas têm que tipo de treinamento elas têm que tipo de influência elas têm né e que tipo de relação com o poder né e as empresas que também é um outro ponto de grande interesse meu aqui nesse debate enfim eu acho que na minha primeira fala eu comecei a anunciar uma ideia que eu não fechei gostaria de retomar só essa ideia de que a pessoa fica presa nas suas próprias condições de vida vocês vejam que interessante que é né você não precisa mais alimentar você não precisa mais vestir né que seja do uniforme né aberto você não precisa mais cuidar dessa rotina porque a pessoa vai pra sua casa e se a pessoa tem comida lá e tem cama lá e tem alguém que a sustente e cuide dos processos cotidianos não é um problema mais do estado então muita gente tem criticado na Argentina especialmente esse tipo de situação porque você situa a pessoa muitas vezes na sua própria condição de vulnerabilidade existem pessoas monitoradas em casa sem teto ok e que não tem condições de sair na rua pra conseguir prover o seu sustento existe inclusive uma narrativa de uma mãe de uma detenta que ela sabota a filha né a filha tá dentro de casa ela que tem que sustentar a filha né porque a filha tem que ficar dentro de casa então ela vai lá ela desliga o aparelho ela mexe no lugar do aparelho e isso dá um aviso na central e aí você percebe que os conflitos dentro da casa eles vão aparecer e eles vão se acirrar em muitas situações os conflitos domésticos já são presentes nas situações onde as pessoas não tem problemas do cotidiano como problemas econômicos e problemas básicos como falta de comida mas que a presença do monitorado dentro da casa pode transformar essa relação e vir também a ser um elemento de conflitosidade de agressividade de potencialização de violência e acho que essas são coisas que a gente tem que pensar para o estabelecimento de critérios e de controle de duração da medida de monitoração eletrônica e de imposição e de retirada dessa medida porque quando eu pergunto para os entrevistados qual é o critério às vezes as pessoas falam assim mas isso não é necessário isso não é um tema não é um tema o critério as pessoas incorporam a ideia que o controle eletrônico vai resolver o problema e vai esvaziar as prisões o que não é verdade até agora e vai reduzir a residência o que dificilmente pode se comprovar mas são coisas que a gente vai alimentando em relação ao controle depositando a nossa fé sobre ele sem muitas vezes refletir em todas as suas implicações veja que o cinema está nos servindo como maneira de falar sobre uma série de problemas econômicos sociais e políticos que nós não podemos deixar de enfrentar obrigado bom eu vou falar do meu do nosso é o laranja mecânica que eu escrevi com o Lucas Vila que é também do grupo pesquisador e o Lucas é doutorando aqui do programa em políticas públicas e o Lucas está elaborando a sua tese e a temática são as cartografias do abolicionismo o Lucas vem da filosofia então o Lucas faz um diálogo acho que bastante original e inovador o que a filosofia tem principalmente autores selecionados como Richard Rorty e Derrida o que eles aportam para uma discussão atual sobre os rumos do pensamento criminológico para recituar o debate sobre o abolicionismo penal de alguma forma eu tentei me integrar a uma ideia já original do Lucas eu faço questão de ressaltar isso porque cada um de nós tem um percurso e a gente a forma como a gente trabalha com nesse caso específico do Laranja Mecânica trabalha com o livro com o texto e com a obra cinematográfica que eu acho que isso também é uma eu acho que é uma composição interessante às vezes dizem assim o que é melhor é o livro ou o filme já ouviram e a gente fala também olha o filme é interessante mas você lê o livro o livro é melhor e cada vez mais eu me convenço de que eu acho que depende claro das produções cinematográficas e depende também da narrativa literária no anterior do Cor Púrpura eu digo é um dos livros que eu adoro da Alice Walker e depois o filme eu acho absolutamente importante para debater temas recentes da criminologia feminista criminologia e racismo eu acho que ele tem um impacto gigantesco maior do que muitos tratados de criminologia e teoria social ele tem um alcance enorme ele comunica de uma forma absolutamente assim impactante pela via da composição semiótica do cinema trilha sonora absolutamente impactante o jogo de cores de sombras que associa sensações dos personagens trajetórios dos personagens e é o que eu identifico também no Laranja Mecânica eu acho que é uma a obra do Antony Burgess é um texto é um clássico e o filme também eu acho que é uma solução bastante feliz do Stanley Kubrick da forma como ele ele relê a obra então isso supõe uma outra vertente que é as estéticas de narrativas distintas no campo da arte como elas propiciam um repertório enorme de temáticas e esse repertório ele é reinterpretado a partir de visões que a gente pode identificar como mais ou menos ortodoxas ou heterodoxas e ele produz uma nova obra eu vejo muitos filmes e livros nessa perspectiva de uma não só uma revisitação mas uma produção a partir de uma narrativa que segue uma linguagem com registro distinto e quando isso se projeta no cinema a gente então a gente isso permite uma reconstrução de uma de uma de uma linguagem altamente complexa interdiscursiva ou seja ela é formada a partir de uma composição bastante livre sem os cânones que a gente identifica nas criminologias acadêmicas as criminologias centradas a partir da matriz do que são pensamentos criminológicos dignos de receber o rótulo de pensamentos científicos o cinema ele tem uma essa liberdade ou essa amplitude de ação ela permite que a gente possa discutir algo que eu venho trazendo eu anunciei ontem no encontro brasileiro de criminologia eu acho que ia ser uma temática para a gente seguir investindo que é a gente falar da criminologia no cinema e das criminologias no cinema e das criminologias do cinema quando a gente fala das criminologias do cinema eu estou explorando muito mais do que o trabalho nosso das nossas afeições ou trajetórias pertinências temáticas que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória e a gente lê o livro e depois a gente vê o filme e a gente de alguma forma ela a gente busca nessas nesses nesses filmes uma uma ressonância um diálogo com determinadas determinadas visões relacionadas ao crime ao controle à violência e ao castigo então esse é um trabalho que eu digo que é identificar as criminologias no cinema e a gente pode identificar essas criminologias no cinema como algo que fala diretamente com as nossas preferências ou algo que nos choca e nos faz despertar para a necessidade de denunciar que essa narrativa é uma narrativa que produz reificação de violências de determinadas visões sobre o desvio sobre o abuso quando a gente fala em criminologias do cinema a gente explora muito mais essa dimensão absolutamente livre e criativa sem os estritos limites dos cânones da academia isso supõe alguns cuidados porque essa liberdade criativa ela pode também significar um obstáculo do ponto de vista do uso pedagógico do cinema então isso supõe uma articulação com todos nós que transita de uma área para outra que a gente se orienta a partir de uma de um determinado tipo de linguagem altamente vinculado a determinados protocolos de técnica metodologia e teorias e como isso se projeta na interdiscursividade fílmica de uma forma livre que permite as mais diferentes combinações e composições acho que explorar essa duplicidade permite que a gente volte aos textos ler por exemplo Malévola assistir Malévola Billions a partir das Experiments e pensar essas dinâmicas da gente enxergar as nossas preferências a partir dos nossos percursos ou seja a gente lê os textos e a gente vê os filmes a partir de determinados sistemas ideológicos em que orientam a nossa mirada vão encaixando a forma como a gente vê os filmes e lê os livros o Laranja Mecânica eu considero assim é uma para os meus alunos de criminologia alguns eu estou vendo alguns estavam foram outros chegaram eu considero uma quase um tratado de criminologia né todos viram o filme ou leram o livro Laranja Mecânica sim ah muita gente então não vou não vou fazer um spoiler dizendo vou fazer breves considerações para que vocês possam depois assistiu o filme e vocês possam ler o livro mas basicamente trocando miúdos a história gira em torno da trajetória do Alex em uma em um grupo uma subcultura do crime que a gente vulgarmente denomina de gangue aqui no DF a gente denomina de galera em razão de determinadas peculiaridades de estudos distinguem gangues de galeras as galeras das superquadras enfim tem uma outra uma outra forma da gente dar nome às coisas os estudos nesse campo mas a ideia central que está no filme é o Alex envolvido nesse grupo o participante desse grupo o líder do grupo se envolve numa série de atos violentos e esses atos violentos eles colocam algumas questões assim na cena que são importantes do ponto de vista da reflexão dos 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 sentidos ou dos horizontes para a gente compreender a partir das experiências dos sujeitos os sentidos da transgressão isso me parece absolutamente interessante e remete a uma leitura aí eu estou falando da criminologia no cinema uma abordagem que era e isso Antony Burgess acho que conseguiu captar muito bem uma abordagem muito forte ali nos anos 40 nos anos 50 o surgimento das das chamadas teorias da subcultura com duas obras clássicas o Delinquente Boys de 1955 do Albert Cohen e o Delinquência e Oportunidade do Cloward e Olin de 1961 são obras que são referenciadas como prototípicas das visões sobre a subcultura e elas estavam inseridas mais ou menos na discussão desse período que era um pouco a obsessão que era um período também de consolidação da chamada estrutural funcionalismo e dentro da concepção estrutural funcionalista a gente identifica a construção de um campo de interesses em que a pergunta central é aquela que foi redefinindo uma determinada sub-área dentro do pensamento sociológico criminal norte-americano como uma sociologia do desvio por que que os indivíduos se desviam das regras estabelecidas o que faz com que esse indivíduo se desvie das regras estabelecidas e quando a gente lança essa questão uma questão que vem em seguida as regras estabelecidas é mais ou menos um ideário consensuado entre sociólogos do mainstream ele está associado a uma tensão entre o modelo cultural que vem de uma determinada visão de sucesso isso aparece na obra do Robert Merton no final isso aparece em 1938 pela primeira vez talvez o artigo da história do pensamento criminológico mais referenciado um texto pequeno que é a anomia e estrutura social do American Sociological Review em que ele vai dizer que uma questão de fundo absolutamente central para a gente compreender os desvios está na tensão entre o modelo cultural o American Dream todos nós queremos um objetivo de sucesso uma determinada sociedade que no caso era a sociedade já se anunciando o welfare em 1938 ainda sociedade da crise mas isso depois vai ganhar outros contornos no final da década de 40 e outra coisa a tensão das regras estabelecidas para atingir o American Dream e já nesse texto a gente já tem as pistas numa releitura que eu faço do surgimento anos depois das chamadas teorias da subcultura porque as teorias da subcultura elas estão associadas a partir de uma tipologia que propõe o Merton ele vai dizer existe o conformista é aquele que busca atingir o American Dream mas regras regras do jogo o inovador a figura que ele descreve como inovador é aquele que viola as regras para atingir o American Dream e normalmente isso aparece como uma figura prototípica do desviado o indivíduo que quer ter o acesso ao American Dream privação relativa mais que absoluta porque eu cadê o meu tênis eu quero esse aqui cadê sua Ferrari eu quero ela não é uma privação absoluta mas uma privação comparativa mas vão surgindo outras figuras que vão dando pistas do que vai aparecendo nas teorias da subcultura e isso me parece projeta muito na criminologia no cinema no Laranja Mecânica são outras formas de desvio que aparecem normalmente eu dou uma sigla para os meus alunos da graduação não esquecerem o cirar que é o conformista o inovador o apático e o cirar o conformista inovador exatamente conformista inovador o rebelde o apático e o revolucionário o cirar a última figura era essa que ele propõe algo novo ele é propositivo mas enfim trocando em miúdos o que aparece ali em cena aparecem aquelas figuras que elas saem do American Dream ou seja elas não buscam atingir o sonho americano e essas figuras que não buscam o sonho americano não necessariamente elas obedecem as regras o que ele vai possibilitar do ponto de vista analítico que eu posso violar as regras ou violar as regras a experiência de violação das regras é uma temática que surge forte na criminologia cultural da década de 90 o crime como experiência da violação das regras estabelecidas não necessariamente para atingir o American Dream nas abordagens da década de 50 nesse exercício de observar a criminologia no cinema ele aparece como uma reorientação desses grupos em que a violação era uma violação associada à criação de uma identidade aquilo que o Cloward e Olin eles classificam como subcultura do conflito ou subcultura que se envolve as práticas do desvio porque está relacionada à identidade não necessariamente a violação das regras é para atingir o American Dream ao contrário é uma afirmação de uma identidade que participa de um determinado grupo que viola as regras essa é uma narrativa que a gente identifica a partir de um olho que está procurando a criminologia no cinema no caso uma determinada um fragmento das das criminologias norte-americanas que eu acredito que são aquelas contemporâneas do Antônio Burgess que vai um pouco orientar a forma como ele se utiliza isso na sua narrativa repleto de termos específicos próprios ele inventa um vocabulário então esse vocabulário inclusive de difícil tradução não é traduzido na versão em português esses termos são mantidos uma outra vertente desse exercício que eu faço no filme é quando o Alex ele é preso porque aí eu diria que essa segunda parte a primeira parte é uma primeira parte em que eu que venho dessa tradição eu procuro tentar entender o que é uma criminologia no cinema a segunda parte eu acho que ela ela é mais ousada do ponto de vista da construção filmica a partir da principalmente da fotografia e da forma como o enredo ele vai costurando diálogos com outras possibilidades semânticas e a partir da introdução de elementos semióticos que vão despertando para uma composição absolutamente transgressora dos pensamentos criminológicos é quando eu identifico isso no nosso texto a gente vai mostrando a gente aposta muito mais nessa via que a gente identifica que é uma criminologia do cinema é a forma como o Laranja Mecânica ele se apropia de dois discursos sai dessa vertente hegemônica da sociologia norte-americana dos anos 50 e aposta em um debate forte dentro da psicologia que são as vertentes de um lado behaviorista e a psicanálise como é que elas aparecem em cena e como o Antony Burgess e no caso o Stanley Kubrick eles fazem uma ou seja uma composição absolutamente transgressora dessas perspectivas para a composição da narrativa tudo acontece quando Alex preso bom preso vai ter que pagar a sua pena se apresenta em cena no Laranja Mecânica uma possibilidade de que Alex seja submetido a um tratamento um tratamento orientado pelas ideias behavioristas pelas ideias orientadas pela perspectiva do condicionamento operante então ele vai ser submetido a esse tratamento e ele vai se transformar num novo homem já ouviram isso no direito penal que a pessoa será ressocializada ele vai se transformar em um novo homem é absolutamente um novo homem e o professor Ludovico criatura cujo nome reverbera no ministro do interior o ministro da justiça como o grande achado da nova tecnologia de recuperar indivíduos que se desviam da rota o Alex passa por esse estou contando demais eu acho que não posso muito vou tentar disfarçar um pouco quando o Alex sai quando o Alex sai dessa experiência ele sai a associação que se faz a partir da perspectiva behaviorista como é que entra uma outra um discurso que eu diria criminológico de fundo psicológico quem é meu aluno sabe que eu faço assim umas composições altamente heterodoxas eu chamo o neurocientista de biocriminólogo contemporâneo eu chamo o psiquiatra de novo biocriminólogo que eles vão se transformando mas a estrutura discursiva ela se mantém ninguém fica medindo crânio olha que queixo enorme ninguém faz isso eu não ia olhar para Cristina tinha que olhar para você então assim a gente vai naquela unidade infinitesimal do corpo para associar o desvio a alguma coisa o corpóreo ou psíquica a região do cérebro o físico projeta isso no seu caso mas enfim quando a gente a gente nota o investimento que faz o Stanley Kubrick nessa narrativa quando Alex deixa o famoso tratamento do doutor Ludovici eu acho eu acho que aí se instaura de uma forma mais eu diria mais presente a ambiguidade de um método behaviorista em que Alex sai como um novo homem então aquilo que ele a nona sinfonia de Beethoven que ele tenha prazer em praticar os seus atos de violência ouvindo a nona sinfonia de Beethoven agora a nona sinfonia de Beethoven causa enjoo e ele praticamente não consegue fazer nada ou seja ele já foi operado como um rato de laboratório quando sai o que é mais interessante filme ele joga com uma ele produz e subverte toda essa narrativa que ele passa a trazer em cena componentes componentes de uma de uma discurso de um discurso psicanalítico que aparece em cena a partir de objetos fálicos e aparece também de uma forma muito presente nos sentimentos de prazer pelo castigo pela vingança que aparece em pessoas muito próximas de Alex como seus pais que sentem um prazer enorme em uma determinada cena em dizer a ele que o quarto já está ocupado e que é outro rapaz que tiveram que ir trocar o quarto quase um sentimento perverso de prazer em ver o filho de volta a casa e o filme brinca também com o reencontro do Alex com suas antigas vítimas e o filme coloca em cena como essas antigas vítimas elas sentem um absoluto prazer em devolver o sofrimento que lhes que lhes foi infringido ou seja essa dimensão quase inconsciente de desejo do castigo de satisfação da experiência fenomenológica de aplicar uma punição de ver de como aquele indivíduo ele reage sobre o sofrimento ainda que ele tenha passado pelo método Ludovico ele era agora um novo homem quando a gente essa é uma eu identifico nessa nessa experiência do do Laranja Mecânica uma 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 opção roteiro trilha sonora fotografia que transgride as os cânones das criminologias acadêmicas e ele produz uma composição altamente heterodoxa do ponto de vista das linguagens ou dos discursos das ciências ou dos discursos criminológicos ou seja faz um uso um uso orientado pelo repertório filmico e a partir de uma lógica própria dessa linguagem que compõe textos a partir de interdiscursos que permitem que a gente saia de uma sociologia do comportamento desviado para as teorias da subcultura avança para uma versão behaviorista da psicologia comportamental e enche a cena não só de objetos que remetem a uma visão do inconsciente por trás do desejo ou da vontade ou do prazer do castigo e articula também com percepções dos personagens que cruzam novamente a trajetória do Alex quando ele faz isso me parece se vocês leram vou falar mais do filme claro para vocês assistirem depois assistam o filme depois leiam eu diria assim eu leria o Antony Burgess o livro depois eu assistiria o filme depois eu leria o meu capítulo para a gente compor um pouco isso o título do texto ele ficou por que não ser cruel o por que não ser cruel o que nos impede de ser cruel o que está por trás dos atos que orientam as atitudes experiências relacionadas ao castigo o Antony Burgess tinha uma concepção muito marcada da década de 50 em que isso em entrevistas depois a gente tenta recuperar fragmentos dessa entrevista ele associa o desvio a criminalidade a um ato da juventude é como se fosse que fizesse parte do processo de crescimento individual de um esboço de uma psicologia da personalidade a psicologia da infância e da adolescência em que o desvio faz parte do processo de crescimento quando ele investe nessa narrativa e o Stanley Kubrick eu acho que ele o que ele faz ele reinventa a narrativa a partir de uma composição altamente heterodoxa da entrada desses discursos biocriminológicos sociológicos de fundo criminal norte-americano e dentro da tradição dos discursos psi joga com behaviorismo e psicanálise e ele produz isso na minha visão e isso é muito pessoal para mim ele produz muito impacto do ponto de vista da gente pensar estratégias de controle e a diversidade das semânticas do castigo a partir das trajetórias dos atores que se encontram dos relacionamentos cara a cara das passagens pelas organizações pelas instituições que de alguma forma elas são conformadas por determinados protocolos da ciência em que orientam as suas atitudes suas ações elas dão um fluxo mais ou menos esperado dessas formas de lidar com o desvio mas quando ele faz isso ele por outro lado ele subverte uma concepção mais ou menos eu diria que que circula de uma forma mais ou menos por diversos espaços de que primeiro que o castigo é uma consequência dos atos de desvio segunda que com o castigo a gente vai modificar a tecnologia do castigo ela é promotora da produção de um novo homem todas essas temáticas elas são subvertidas no filme eu assim acho que isso comunica mais do que muitos tratados de criminologia e muitos escritos sobre o abolicionismo penal ou sobre os limites da imposição das penas eu acho que é um arsenal semântico absolutamente poderoso porque o repertório fílmico do Laranja Mecânica ele possibilita que a gente a gente passe por esse percurso a gente consiga identificar essa essa projeção da narrativa do Burgess mas por outro lado ele tem uma uma questão que ela pode ser incômoda altamente incômodo esses filmes aqui não são guloseima exatamente o Evan gosta de dizer mas meu filme não é uma guloseima o guloseima a gente produz ah é lúdico vou ver Laranja Mecânica não é um filme para você ver no domingo à tarde não 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 é exatamente então eu não vou falar mais porque já falei muita coisa para não e eu queria assim abrir um pouco para vocês comentarem o que acharam não sei se tem mais algum autor aqui que queira falar do seu filme senão a gente vai abrir para várias discussões só queria lembrar assim o Felipe Zimbardo o Felipe Zimbardo do do das Experiments do do Alberto Luciana é o Felipe Zimbardo também é conhecido dentro da história do pensamento criminológico pelos seus experimentos no final da década de 70 início dos anos 80 com as patrulhas que dá origem aos janelas quebradas né passeando de patrulhas a gente vai quem sabe a gente não coloca um carro em diversos bairros um condomínio desses americanos do beleza americana lembra que maravilha beleza americana ali os carros né e outros a gente coloca em guetos em áreas mais depredadas depois a gente vai fazendo ronda né e a gente vai dizendo tá vendo olha lá o que aconteceu com o carro que tava lá na área depredada né eram os experimentos do do Felipe Zimbardo me lembrei disso beleza gente é isso Alguém gostaria Diga Primeiro dizer que o seriado o Billions é um dos melhores da Netflix aí ele fica muito contente com o seu Paulo eles precisavam ouvir eu não sei quem escolheu o texto mas foi a escolha magnífica quem não assistiu a série tá perdendo muito tempo e queria só fazer uma pergunta para o professor tudo bem aquele a parte inicial quando ele é desafiado a não comprar a casa e ele decide comprar a casa naquele momento o senhor chegou a escrever sobre essa série específica porque o procurador ele manda um recado pra ele dizendo não compre a casa porque se você comprar você vai estar me desafiando e aí ele com o nome do mercado naquele instante ele diz vou comprar a casa pra mostrar a força seria um embate um pouco daria pra fazer uma comparação com o embate entre o mercado e o estado naquele momento se sentir desafiado se ele não comprasse a casa ele poderia estar dando uma demonstração de fraqueza eu paguei o Rodrigo pra fazer essa pergunta eu paguei não Rodrigo eu lembro dessa cena e de fato o que eu acho que ela mostra é o julgo da discricionariedade do acusador então o que é curioso ali eu acho que o debate ali é mais na construção do que seja a personalidade dos personagens pra quem está acompanhando no sentido que o o personagem do Chuck Rhodes ele é marcado por uma coisa que é muito curiosa da atuação dele na persecução penal dos crimes financeiros ele jamais propunha acordos que não redundassem no banimento da atividade do operador do mercado ou que não redundassem em recolhimento de prisão essa era a fala né depois isso acaba sendo eles deixam de ficar repetindo isso ao longo do seriado mas essa é uma frase muito importante ele fala por que que ele é tão temido por que que ele é tão famoso ele fica só você sabe como é que é o Chuck Rhodes você sabe como é que é o Chuck Rhodes todos os acordos dele redundam invariavelmente no banimento da atividade ou na imposição de tempo de prisão ele faz isso com o cara da Sparta Knives ele faz isso com aquele Sparta Knives aquele cara que chega a parecer de macacão varrendo o chão por aí vai então o que é curioso nessa cena que eu acho que eu acho que é o impactante não sei se seria o conflito entre o mercado e o Estado verdade não tinha me atentado para essa abordagem mas o que eu acho curiosíssimo nessa hipótese é que ele é um sujeito que acompanha todos os passos do Axelrod e o que ele não encontra de crime ele cria simples assim se ele não achou nada ele simplesmente vai lá e acha também o que é um fenômeno assemelhado igualmente assim guardadas as devidas proporções nos franqueamentos de ingresso de residência o Felipe falava sobre essa coisa umas três semanas atrás quando o cara franqueia a entrada da busca e apreensão e aí se você não tinha a razão ensejadora anterior ao ingresso que então se apresentaria como legítimo fica ali criado então a posteriori a situação o que ele dá como recado é isso não mexa porque comigo senão eu vou te pegar e eu vou te pegar tendo ou não tendo se não tiver eu vou criar e ao mesmo tempo que coisa curiosa como é que o Axelrod não seria o Axelrod se ele recuasse então eles criaram ali aquela situação de um momento que o americano gosta dessa frase quando uma força irresistível encontra um objeto inamovível tem uma música do Frank Sinatra que ele canta como esqueci o nome dele que dançava negro Sam Davis Jr que eles gostam muito dessa dessa metáfora que eu acho que ali está a conflituosidade no sentido de que eu vou te pegar ou eu vou achar algum crime seu ou se não tiver eu vou criar um então é o que mostra bem de maneira interessante como é que se coloca isso daí e de outra parte só mais um comentário é isso o Chuck Rhodes ele é fora o acusador no estado norte-americano é o personagem do Brian Connerty aquele cara que é grande alto dos olhos azuis esqueci o nome do ator aquele cara é o acusador é um sujeito sem pedigree é o sujeito é o cara que atua por convicção digamos assim ou então aquela outra moça Sacker que tem claras pretensões políticas o Chuck Rhodes é um estranho nesse meio ele tem muito pedigree ele tem muita casta a expectativa do Chuck Rhodes é que ele estivesse ganhando milhões atuando de maneira privada mas ele gosta de mostrar aquela frase que está presente também no House of Cards quem se preocupa com dinheiro não sabe que na verdade o jogo é pelo poder então ele fala isso daí mas obrigado depois eu estou te devendo aquele jantar por conta da pergunta Carol quero ouvir sobre o Sobran White Bear fala pelo menos uma para a gente ter uma eu acho que esse é muito legal esse essa é a sua também é ótima adoro a sua voz gosta meio dessa sabe aí ele está todo deprimido aqui você ainda fala isso conta eu vi também Oi gente bom dia quase boa tarde eu não vim mais cedo porque o Felipe eu fiquei fofocando com o Felipe lá atrás tá bom bom eu vou falar rapidamente cinco minutos não sei todo mundo aqui já assistiu a esse episódio um tanto polêmico de Black Mirror chamado Urso Branco e aí quando o Bruno me convidou para escrever na coletânea eu pedi para escrever sobre Laranja Mecânica ele falou não já já estou escrevendo que é o clássico todo mundo quer escrever sobre Laranja Mecânica em algum momento da vida e aí eu falei quero escrever ele não já tem falei mas podem ser séries aí no mesmo segundo eu respondi ao e-mail e alguém já pediu Black Mirror ele não eu falei então tá então eu quero escrever sobre o episódio dois da temporada dois eu já tinha reservado aí tudo bem então enfim não preciso contar muito da história do episódio todo mundo mais ou menos já sabe e o que na verdade me tocou nesse episódio acho que tudo que tem a ver com a série como um todo nos toca por esse sentido meio distópico meio futurista meio fora da realidade mas a gente vê a realidade o tempo todo na série e quando o episódio começa a primeira discussão que se colocou pra mim foram as pessoas dos celulares eu já fiquei pensando vai ter alguma coisa o que essas pessoas estão filmando o tempo todo por que elas tiram fotos o tempo todo e aí a gente já se coloca no mesmo lugar porque a gente também faz isso o tempo todo ah né ali a câmera então nós nós eu já comecei a ficar um pouco incomodada quando a série quando o episódio começa a se a se desenvolver e a história da vitória acaba se desenvolvendo a gente consegue perceber vários sentidos de punitividade em todo o tempo tanto pela tecnologia tanto pela participação das pessoas naquele espetáculo da punição a repetição do espetáculo da punição a falta de compreensão dela sobre o que está acontecendo em relação a todo o processo a exposição e ali é algo que depois eu me arrependi depois que eu terminei o texto que foi a relação com laranja mecânica eu podia ter feito a correlação com laranja mecânica de que eu tanto gosto porque a ideia de espetacularização da punição está prevista nos dois está contida nos dois então talvez um texto para que eu fale sobre laranja mecânica possa correlacionar aí o episódio com isso bom no texto que está aqui eu correlacionei um pouco a discussão da criminologia midiática do Zaffaroni e essa importância que a mídia nos coloca em relação a prática dos crimes a a a a a a a cobertura a pressão a exposição é mas por outro lado eu também percebi muitas questões sobre a produção da história a produção da narrativa na prática do crime e na falta de memória então o tempo todo a vitória diz eu não me lembro quem eu sou então essa essa despersonalização essa desumanização dela é exatamente o que a gente vê no sistema de justiça criminal é além disso quando aquele grupo começa a interagir com ela supostamente para ajudá-la e pede para fugir e ela começa a ter alguma uma certa empatia por eles a primeira pergunta que ela faz é o que há de errado com essas pessoas porque elas não estão nos ajudando elas estão só assistindo ela pergunta né em relação àquelas aquelas pessoas que estão com celulares e aí de novo nós nos colocamos no lugar das pessoas que também só ficam assistindo a uma série de violações a direitos no sistema de justiça criminal de novo isso nos traz a realidade ao final eu eu fui mais para a discussão das funções da pena porque a ideia de colocá-la no urso branco no parque de diversões da punitividade seria dar um exemplo seria mostrar como isso pode se articular e é exatamente um pouco do que a gente ainda espera do direito penal que ele seja que ele cumpra essa função de prevenção geral ou de prevenção especial que ele não está nem um pouco disposto a reproduzir na verdade ele só produz mais dores e aí eu fiz um pouco de discussão com o papel da mídia a ideia da cobertura dos crimes como entretenimento muitas vezes eu sempre digo isso em sala de aula não sei como as pessoas conseguem almoçar assistindo a DF alerta Brasil urgente há todos esses programas de televisão que são quase que um aperitivo na hora do almoço em que uma série de atrocidades são retratadas como se fossem justiça como se fossem punição e eu conversei muito sobre esse texto e infelizmente ela não veio é com a professora Carolina Assunção que é da comunicação social daqui do Uniceub que tem um projeto tinha um projeto de extensão muito interessante chamado Cine Uniceub em que a cada semana era projetado um filme e depois havia uma discussão e ela ela leu o meu texto e trabalhou o texto com os alunos da comunicação social e aí ela me disse olha você trouxe algumas questões que são para nós fundamentais em relação a esse papel do jornalismo papel da mídia em relação a cobertura de crimes o sentido ético o sentido de representação o sentido de de compromisso mesmo que jornalistas precisam ter no momento da narração dos fatos e não da da realização de estereótipos é algo que é muito sensível para nós e ela disse você tocou em várias questões que eu ainda não tinha pensado sob o ponto de vista de uma jornalista que forma outros jornalistas então eu acho que esse novo essa nova interlocução com o texto com a Carol Assunção vai nos dar alguns outros insights de pesquisa de abordagens e de discussão bom a série toda Black Mirror é muito interessante sobre e tutela várias questões cada episódio renderia um bom artigo sobre uma série de questões algumas são mais ligadas à criminologia algumas são alguns são mais ligados à filosofia ao ao conceito de controle de controle social o que o Sucksberger falou aquele do da dos likes né das estrelinhas a gente faz isso o tempo todo nós no Uber somos avaliados né pelas estrelinhas ali se o usuário é VIP ou se não é né tem toda a gente já usa esse tipo de de lógica de avaliação em um monte de setores eu gosto muito do episódio sobre a morte que é o Sanronimpero né que dialoga um pouco com esse sentido da vida com o sentido de transcendência eu confesso que eu não vi a última temporada porque eu acho que Black Mirror também você precisa de um tempo precisa ver alguns episódios parar refletir não dá pra fazer maratona tem que tem que pensar um pouco sobre o que aquilo significou refletir depois ver de novo então agora eu tô numa fase mais vi bilhões porque o Sucksberger ele disse que era legal e é mesmo né eu acho que umas três ou quatro pessoas viram né e é isso era falando muito resumidamente eu falei o que cinco minutos tá ótimo né era isso alguém mais gostaria de fazer uma pergunta que a gente faz dica Carol também quem é a figura da mulher que é punida né é a mulher negra mais uma vez no centro da punição é a mulher negra que é punida por um crime numa condição de subalternidade porque não cuidou bem de uma criança não cumpriu com o seu papel e ela é muito condenada por isso porque ela não cuidou bem ela tinha a obrigação de cuidar e não cuidou e outra coisa ela é colocada no papel do outro ela é a que merece ser julgada que merece ser castigada e a galera que tá ali assistindo vendo assistindo tá só mesmo se deleitando do sofrimento do outro porque ela merece é um outro um outro fator que eu que eu não não falei quando ela quando ela é já já sai aquela dinâmica lá com o grupo e ela é presa e ela é conduzida pro local lá do julgamento ela é conduzida numa espécie de papa móvel vocês se lembram naquele momento quando eu vi a cena pela primeira vez eu me lembrei do caso dos Nardone porque não sei se vocês se lembram de que quando eles foram presos eles foram presos e foram levados numa viatura da polícia sem os adesivos justamente pra que todo mundo pudesse ver os dois ver o casal preso e aí as pessoas tiraram fotos iam lá pra gritar assassinos pra espiar toda a sua vontade de punir naquele naquele momento da exposição então na hora que eu apareci eu falei eu já vi isso na realidade com os Nardone na hora eu me lembrei da imagem bem mais alguém diga quando eu penso em arte e crinologia tem algumas obras dá pra escutar? dá algumas obras que me marcaram muito por exemplo a semi-frio do Capote que tem um filme também eu acho que é um livro que a gente consegue trabalhar essas questões da sensibilidade e das outras narrativas que o Capote que o Capote está tentando embora tem as controvérsias que ele não ajudou na verdade mas ele acaba dando voz e contando a história dessas pessoas para além daquele crime bárbaro que eles tinham cometido eu também pensei num filme que me chama Paulina é uma professora que vai dar aula eu acho que é argentina é uma professora que vai dar aula numa região pobre e ela é sofrada por um grupo de alunos e ela decide não denunciá-los ela sabe quem são e ela decide não denunciá-los e em algum momento o pai dela pergunta por que você não está denunciando e ela não tem por que são crianças enfim é toda uma questão de dar sensibilidade também acho que essa interrupção é muito importante está muito legal legal mas Ricardo faça uma pergunta para a gente você está olhando eu faço isso também Felipe para de mandar zap faz uma pergunta faz uma pergunta do Billions para o Sux deixa eu fazer uma pergunta do Billions Otávio faz uma pergunta o Otávio só sabe falar de viagem agora ele tem um blog de viagens também se acessou claro está aparecendo como patrocinado para mim na timeline exato exato não eu não sei se o Sux falou sobre isso em Billions mas na última temporada tem muita muita relação entre arte música e o roteiro eu cheguei a comentar isso rapidamente eu queria que você falasse daquele episódio em que se fala da música do Bob Dylan acho que tem duas menções ali o Bob Dylan são sensacionais eu só fiz um comentário que talvez o seriado está ficando muito hermético ele está muito difícil ele tem referência demais tem referência o tempo todo a legenda não está pegando eles estão assim os diálogos deles são por exemplo um fetiche com o poderoso chefão na terceira temporada teve menção a música do Frank Sinatra que deu nome a um dos episódios na terceira temporada o Axl Rod vai dar uma belíssima de uma sacaneada na Taylor Mason que é uma ele faz uma canalice sem tamanho e aí ela ele ele menciona sempre letras de música tem dois personagens ali que é o o Ex que é um personagem sensacional e o Axl Rod que o diálogo deles tem é igual uma cebola você tem que sair cortando as camadas tem que voltar e depois entender de novo em que frequentemente eles não dizem exatamente o que eles estão querendo dizer é o contrário eu ia lembrar de um Carol que é a hora que eles resolvem testar a fidelidade de um dos de um dos operadores ele vira e fala assim ó você não é um dos Wild Burries ele faz menção àquela banda que era formada pelo George Harrison Tom Petty Bob Dylan e tem mais um que eu esqueci agora e aí ele ele vira e fala que o cara fazendo referência ao personagem do Spiros que faz compliance que é uma sacada maravilhosa sacaneando quem faz compliance exatamente ele é o compliance essa sequência você deve ter se amarrado né o Rodrigo você tem que chegar porque ele o que ele faz olha o spoiler spoiler alerta ele contrata a peso de ouro o então funcionário do que seria equivalente a CVM nossa que é o Spide que é o Spiros que é um idiota que é cara e aí ele contrata o Spiros e o Spiros começa a andar de Lamborghini o Spiros começa a vida dele deixa de ser aquela coisa do funcionalismo compra uma máquina de expresso que faz todos os tipos de café possível e aí a certa altura ele está com um esquema horroroso dentro da X-Corp e aí o Spiros para poder mostrar que ele é fiel a todo mundo faz uma das piores coisas que um compliance officer pode fazer ele tomou pancada de todos os lados primeiro porque ele não atuou como compliance officer segundo porque ele quis ser um dos caras e aí na hora que ele queria ser um dos caras o cara virou e falou você não é um dos Wild Burners você nunca vai ser um dos Wild Burners fica na sua aí você nunca será e ele fica literalmente sem lugar esse não lugar do compliance officer é muito divertido é muito legal porque no direito brasileiro então que o compliance officer virou sinônimo de advogado é genial tem até um debate interessante sobre as prerrogativas do advogado na qualidade de compliance officer ele enseja algumas reflexões que são muito legais mas assim o meu receio é esse é tanta riqueza de referência que o seriado está começando a ficar muito termético ou ele começa a agradar só tarados como eu e você eu fico com receio que ficam localizando as referências do tempo todo mas enfim agora já somos quatro que assistimos o Bíblia uns quem sabe rumo aos cinco é rumo aos cinco então gente é vamos encerrar né já meio dia queria agradecer a presença de vocês aí dos autores foi um projeto que a gente teve muita 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 alegria satisfação né que a gente da gente ter investido e a gente já está pensando aí no próximo volume em que provavelmente a temática será memória verdade e processo estamos em negociação espero que frutifique e a gente vai provavelmente investir aí nessa área pra gente ampliar um horizonte pra gente eu acho que a gente se diverte com isso sem dúvida e ele sim mas a gente gosta sem dúvida aí a gente tem que ver e rever o episódio várias vezes o filme várias vezes exatamente fingindo que está trabalhando eu estou gostando disso na verdade é legal então tá bom gente obrigado aí pela presença de vocês aplausos aplausos Obrigado.